E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta aos estudos dos decretos 220 e o 2479 de 79, para você que se prepara para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe mais uma questão que foi cobrada no concurso do Ministério Público do Estado do Rio em 2019. Vamos a ela? Bom, lembrando que tanto o decreto 220 quanto o 2479 estão previstos no nosso edital, tá certo? Convido também a todos a conhecer o meu curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre a legislação específica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse curso está disponível para aquisição lá no meu site. Bora para a questão? Olha só. Maria, servidora pública, outrora ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado do Rio, foi colocada em disponibilidade em razão da extinção do seu cargo. Então, a Maria, ela ocupa cargo de provimento efetivo, ela foi colocada em disponibilidade porque o seu cargo foi extinto. Caso haja outro cargo de natureza e vencimento compatível com os do ocupado anteriormente, possibilitando que Maria retorne ao serviço ativo, tal caracterizará A, a sua reversão, B, a sua reintegração, C, o seu aproveitamento, D, a sua transferência, ou letra E, a sua readaptação. Bom, pessoal, a única situação em que nós temos um ocupante de cargo de provimento efetivo sendo colocada em disponibilidade porque o seu cargo foi extinto é uma hipótese denominada de aproveitamento, conforme estabelece o artigo 45 do Decreto Estadual 2479 de 79, que diz que o aproveitamento é o retorno ao serviço público estadual do funcionário colocado em disponibilidade. Sem dúvida alguma, gabarito letra C. Tá certo? Esta foi mais uma questão da nossa maratona de questões dos decretos estaduais. Um grande abraço, bons estudos e passe no site e adquira o nosso curso de questões. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!